Ai, ai, mas chegamos. Chegamos, chegamos. Quem foi essa pessoa secreta que chamou você pra vir aqui? Por que você tá parecendo o cara da série Você? Tio, não fala tão alto, seu bú. Tá bom, vou falar baixinho então. O que que tá acontecendo? A gente vê quem é. Quem é o quê? Você? O cara misterioso. É super-herói? Não, é um homem velho. Ih, alguns alis. Não, é outro homem velho. O outro homem velho e não é o Gonzales? O quê? Não. O Papai Noel. Não, não, é outro homem velho. Não? Não, é outro homem velho. O saco do Papai Noel vai dar presente pra nós? Ih, qual saco? O do presente. Não, é outro velho. Outro velho? É um que começa com D e termina com K. D, K? Drift King, o cara do Velozes Furiosos. Não, não tem nada a ver com o Velozes Furiosos, não. É o... Dereck. Quem é esse? Ah, Dereck. Hum, já escutei esse nome em algum lugar na minha vida. É aquele cachorro que morava do lado da nossa casa. O irmão do Gonzales? Esse mesmo. Meu Deus do céu. O que que esse cara tá... Chamou por quê? Eu não sei. Vamos lá ver. Vamos lá ver, então. Oxe, é ele ali? Eita, por que é um fantasma? Você tá me olhando faz horas? Meu Deus do céu. Por que ele tá ali parado todo de branco? Finalmente chegaram. Dereck? Não, ainda chegamos. Opa, é eu mesmo. O que você tá fazendo aqui, Dereck? É minha cidade isso aqui. Mas o que aconteceu aqui? Que tá tudo bagunçado aqui? É, acho que só aconteceu um furacão aqui. E ficou tudo desse jeito. Um furacão? Catrina? Olha o que ele tá passando aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Peraí, o que que é isso aqui que tá martelando aqui? Esse bagulho aqui. O que que é isso aqui? Eu acho. Ah, não. Ui. Sai daí, menino. Meu Deus do céu. O que é isso? Ele atravessou. Ui. Deixa eu... Ui. Peraí. Ui. Ui. O que que é isso aqui, doido? Ai, que tá fico. Sai daí, Dereck. Você trouxe a gente pra cá, você é doido? Ai, mãe. Meu Deus do céu. Corre. Ui, Dereck, tá... Dereck, o que que é isso? É, eu tô falando, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ui. Meu... Ui. Meu Deus do céu. Cadê o Dereck, meu Deus? Eu tô aqui. O martelo tá me seguindo. Ai, meu Deus do céu. Calma, Dereck. Pode ficar parado aqui, Dereck. Não precisa ficar correndo do martelo, não. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas o que que tá acontecendo aqui? Você quer que a gente faz o que aqui? Não tem o que a gente fazer aqui, doido. É, é verdade. Então... Vamos sair daqui, vamos sair daqui rápido. Coi, 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 coi. Nossa, pensei que ia tomar ali uma. Vem, Tropinho. Vem, Gabriel. Tem. Vai, você consegue. Boa, garoto. Vamos sair aqui pra fora tomar um ar aqui. Meu Deus. Mas você tem algum suspeito menor? Tenho. Eu tenho um suspeito. Ele tá lá na cadeia. Como assim, na cadeia? É, eu prendi ele. Você prendeu? Ela, cad... Prendi ela. Meu Deus do céu. Vamos lá ver então quem é esse suspeito. Vamos interrogar ele, né? Bora pegar um atalho aqui, ó. Um atalho? O Michael, vem cá. O que foi? É um atalho. Olha... Vem aqui, calma aí. O que? O que foi? Tem uma casinha. Oxi. É secreta. O que é isso aqui? E tem uma coisa aqui pra atravessar. E tem uma sala. Uma cozinha. Tem tudo. É, essa é a casa. Meu Deus do céu. Que coisa estranha é isso daqui? Bora pegar um atalho aqui pra lá pra prisão. Vamos, vamos, vamos. Mais rápido possível. Cadê? Não esquece esse atalho. Por cima? Aqui, ó. Vem aqui, ó. Sobe aqui, pula aqui, ó. Aham, certo. Por aqui, vai por ali. Estamos chegando. Certeza? Iba. Certeza. Será que tá muito confuso, viu, mano? Realmente. Tá muito confuso esse negócio aqui. O que tá acontecendo? Tá a prisão aqui, ó. Cai, cuidado. Se você cair aqui, ó. Você fica presado, né? Cai aqui, ó. Cai aí, então. Pronto. Cadê? Ô, criminosa, sai daí. Quem é essa pessoa aí que vou dar logo uns tapas nela? É, eu vou dar uns... Dona Maria? Alguém me tira daqui que eu tô presa aqui injustamente. É, não é a Dona Maria não, rapaz. É a Dona Maria assim, ó. Cabelo rosa. Eu não. Barriguinha de fora. É assim, eu conheço minha mulher. Dona Maria? Oi. O que você tá fazendo presa na cadeia? Eu também gostaria de saber, né? Porque ele falou meio assim que me viu roubando planta. Roubando quem? Até parece que eu roubaria planta pra fazer uma mudinha. Parece. Você tá muda? Ah, você não sabe. Você não entende as coisas. Meu Deus do céu, Dona Maria. O que tá acontecendo? Pula pra fora aqui. Eu não consigo. Eu tô presa. Tá burro? Você consegue sim aqui, ó. Aqui, ó. Eu não consigo. Você consegue. Não. Você tá com problema no nariz, é? E se eu tiver? Tô perguntando. Isso é problema seu? É. Não, você tá médico. Você tá fanha? Não, você tá... Eu não entendi. Você tá... Olha isso. Eu perdi. Você tá fanha? Pra você? Ela tá pegando um monte de doença nessa cadeia. Eu não sabia que era Dona Maria, não. Meu Deus do céu. Quantas doenças que ela já pegou aí dentro? Olha. Cada frase ela afundada. Até agora eu só peguei dengue. Quem? Dengue. O que é isso? Denguinho. Você tá dengosa? Não, é quando o mosquito vem e te pica. Aí você fica com dengue. Tá, pula pra fora aqui agora. Você consegue, tá bom? Não, olha lá. Eu tô presa. Mas por que você destruiu a cidade do Derek? Ela não destruiu nada. Até soluço tem agora? Ela não destruiu nada. Oxi, não destruiu nada. Como não? Se você tá preso, alguma coisa tem. Ninguém é preso de bombira. Até parece que eu ia destruir a casa dele. Pra quê? Até parece... O quê? Parece. O quê? Gente, é sério? É sério. Então pula pra fora. Eu não tô a solução de mentira. Eu nem sei a solução falsa. Ah, e aí cada coisa que eu tenho que ver aqui, Derek, nessa cidade, viu? Então, João. Como é seu nome mesmo? O quê? Você não sabe o meu nome? Meu Deus do céu, o protagonista, meu Deus. Ah, é o Renatinho, né? Meu Deus do céu, tá escutando isso aqui, Gabriel? Ele tá escutando, nem vou te chamar pelo nome. Então, minha irmã, minha irmã. Oi, gente. É o Gabriel, que você é o Maicon. É o Maicon. É o Maicon. Mar cola pra você. Mar cola pra você, viu, seu moleque? Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Gente! O que foi? Vocês nem tão ligando pra mim. Você tava presa, menina. E liguei a vez do açaí... Açaí? Olha, ó. A coisa do hamster tá aqui, ó. O que é isso aqui, doido? A coisa do hamster gigante que tem. E quem que tem o hamster aqui? Meu Deus do céu, meu corpo, meu corpo. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Você viu isso? Quase que eu fui esmagado, doido. Gabriel? Oi. O que você tá fazendo? Brincando, sendo oculto. Sendo o quê? Oculto. Como assim? Agora eu sou um vilão. Você é um vilão? Cadê a Dona Maria? Aqui anda pelas trevas. Dona Maria? Para pra ir pra igreja, seu moleque. Não tá falando essas coisas aqui não, hein? Dona Maria? Cadê a velha coroca? Alguém consegue seguir ela aí? Ela tá aqui, ó. Tá, é? Ela tá mexendo... Ela tá mexendo no celular. Tá mexendo no... É? Você não deixou entrar, não. Cadê ela, então? Que eu quero ouvir. Lá na cadeia de novo. Ah, você não voltou pra cadeia, não, né? Só pra cagar? Ah, tô fazendo cocô. Deixa eu ajudar a limpar aí. Pera aí, assim. Fazer isso. Dá licença, sai daqui. Dona Maria, chega, né? Do quê? De entupir a privada dos outros aí. Eu não tô entupindo nada. É mesmo? É, eu tô entupindo nada. Vamos lá pra fora. O quê? Que é isso aí, né? Vamos. Vamos logo lá, que você tem que ajudar a gente a resolver a cidade aqui. E cadê o Gabriel, aquele paspalhão? Hein? Ai, eu não sei. Não sabe? Não. Oxi. Derek. Oi. Vamos resolver logo isso daqui. Eu quero ir embora, viu? É o carro que eu... Então. Eu quero testar uma coisa. Testar, é? Não tem como testar, não. Porque o carro não entra aí, doido. É, não entra aí, não. Vamos, 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 vamos. Vamos a pé, porque assim não tem condição. O que é isso aqui? Onde é que tá? Onde que tá banheiro, ué? A lama, não. O quê? A fonte do desejo? É, a fonte. Ué? Tem grão até dentro do cabanho. Olha, gente, olha a mini cabana aqui, ó. Oxi. Cadê o Gabriel? Foi subado? Olha, uma recepção. Aqui atrás de um esquema. Oxi. Como que você entrou aí? Uma casa secreta. Uma casa secreta? Meu Deus. Misericruldes. Que bonito. Nossa, titia. Eu acho que ter se para entrar aqui seria muito legal. Não dá? Não. Ih, Garena. Não pudes. Meu Deus do céu. Essa Garena sendo muito mobile. É, muito mobile essa Garena. Quem é Garena mesmo? Oxê. Tem uma panela dentro de casa. Oi, Gabriel, você é doido? Não encosta nela, não. Ai. Não encosta nela, não. O que é isso aqui? Meu Deus. Gente, eu vou tirar a parede. Calma, Dona Maria. Tudo vai... Tudo sobre o conto... Dona Maria? Vem. Vamos subir aqui em cima. Vem, vamos. Vamos. Vamos ver as coisas de cima que é melhor. O cabo da panela? O cabo da panela? É um fantasma segurando. Oxê, como que tá balangando? Como que tá imbecil? O Dereck, vem aqui. O Dereck, tá te chamando o menino aí, ó. Foi o menino, maluquinho. Fica agachado aqui, ó. Não, 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 não. Não tem como sair. Pode parar no seu menino, eu não vou deixar você ficar. Dona Maria, tá tudo bem, Dona Maria? Tá. Tá tossindo, Dona Maria. Olá. Tem como entrar. Oxê, tem como... Aí, ó. Ah, sim. Agora sim, ó. Eu não tenho como sair. Prendi todos vocês. O quê? Ah, 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 ah. Você é doido? Ai, eu tô sentindo uma doura aqui na coxa O que é isso? Eu tenho castrofosbia Eu tenho castrofobia Sai daqui, Dereck Eu não consigo sair O que, Dereck? Ô, Dereck, dá licença, Dereck Ai, meu Deus do céu Eu vou conseguir Ai, eu pelo menos tô ali Gente, vocês conseguem, gente Pelo amor de Deus Não dá Dá Vocês conseguem Onde que eu vim parar, Pai? Eu vou ficar aqui com vocês, então Seus meninos Não vai, ó Vai Eu consegui, vocês conseguem Não é que eu não sei curto Não, vocês conseguem É aqui, ó Agora o Toque não vai O meu também não tá Dá licença, vai pro fundo lá Vai pro fundo lá Não é possível, não Oxi Duda Maria Dona Maria Dona Maria Dona Maria, tô preso, Dona Maria Por que eu fui tradito? Como é que você sai da primeira vez, Pai? Eu não sei Eu não sei Eu só passei Só Meu Deus do céu Sai daí, Gabriel Você tá me atrapalhando, seu menino Bora com calma É, com calma Calma aí, que eu vou sair uma vez, eu saio de novo Dona Maria Dona Maria Puxa minha mão aí Calma aí, fica na frente Não vem não, Dona Maria Melhor você não vir não, porque aqui tá proibido de mulheres Meu Deus do céu Por que eu fui seguir esses meninos aqui, meu Deus do céu Deve ter um truque aqui, ó Deve ter um truque Dona Maria Eu só tô aqui Só Não vou entrar não Você não vai sair mais É Eu vou sentar aqui dentro de vocês, viu? Agora sai Eu vim mostrar pra vocês como que sai Você veio, né? Você veio, né? Eu vim E o Paspariano tá rindo aqui, ó Que botulando essa enrascada Pode ir Pode ir? Isso Não, vou ser dois Vou ser três Estar aqui Estar aqui Estar aqui Estar aqui Não Uma vez vai, né? Agora eu fui burro duas vezes E agora? Passa aqui deitado assim, ó Agachada, agachada Sai de cima, menino Não, não Não mexe não também Tchau, gente Oxi Oxi Tchau Eu vou ir, tá? Eu espero vocês lá Como que você saiu, mulher? Apertando o botão que tem Não tem botão pra sair Oi Oxi Ah, não Eu também quero Não, gente Segura o botão Segura o botão Segura o botão Botão de quem? Não Desgruda um do outro O Gabriel que tá me atrapalhando aqui Vai pra lá, seu menino Aí fica bem pertinho da janela e virado pra cá Pra cá Pode ser? Agora vai Assim? É tipo assim Eu saio virada pra frente Virada pra fora Isso, virada pra fora Sim Tenta virar aqui pra frente, ó Aqui no negócio Tá, eu vou virar aí pra frente então Calma aí Vira, tenta sair Calma Assim Assim Vira, você não tá indo? Não Não Agacha, mãe Agacha Meu Deus, e agora? Eu vou ficar aqui pra sempre Não, dá pra sair sair uma vez, dá pra sair É, se nós dois conseguimos sair, você consegue também O Gabriel sai Calma, eu tenho isso Batendo no dedo no seu Eu vou quebrar o chato, né? Gente, quer que eu entrei de novo pra mostrar pra vocês como que sai? Ah, então tá bom Vamos ficar aqui pra sempre, né, Gabriel? Só eu e tu É Não tem como sair É, Marco, pode deixar que eu criei a dona Maria pra você Vou sair agora na foto Gente, eu vou Vamos Vamos lá tomar o chá Vem, Dereck Vamos Vamos Tchau Tchau